Salve, salve galera, muito boa tarde, isso mesmo, começando mais um vídeo aqui no canal, eu sou Osmário, e por que boa tarde? Porque vocês assistiram o vídeo anterior, vocês viram, cheguei na pousada, morto, cansado, e resolvi ficar agora até meio dia lá para descansar bem, resolver uns negócios, fui ver se achava a peça da bike nada, me dando problema, não sei mais o que eu faço, e outra coisa, a pousada de ontem, agradecer mais uma vez, Gilberto, Tinho, ele foi me buscar lá, em Itaberaba, né, e vieram me acompanhando ele, mais uns amigos aí, e ele pagou a pousada para mim ali, essa noite né, uma diária, só gratidão então, mas agora é hora de pegar a estrada, só subida hoje, e vamos ver o que vai dar, ó, vou sentir o BR242, Zucca, tá mais ou menos uns 25km, mas hoje não ando tudo isso, tem muita altimetria, então vou andar bem menos, já tô preparado com água, com tudo, para acampar, hoje eu pretendo andar pouco, uns 15km, por quê? Mais uns 10km, né, já tô com 5km, só saí bem da cidade, porque eu já venho de vários dias, pedalando bastante forte, tô cansado, ontem foi desafiador para mim, com o pessoal, e de agora em diante ali, para onde eu tô indo, é só ladeira assim, então, vou descansar, são 25km até a 242, fazendo uns 15, fica 10 para amanhã, já passo de lá também, e eu vou subir bastante nos próximos dias, então, só alegria, né, queria ir para o Morro do Chapéu, não deu certo, né, e tô indo conhecer a parte do Lençóis, Tanquinho, talvez Igatu, aquela região ali, o tempo tá, o tempo hoje tá, chove, para, chove, para, tá bem chatinho, então, acho que apareceu um lugarzinho bom, me enfio para dentro, e já era. Hoje eu tava na dúvida se começava a gravar vídeo, se gravava ou não, né, daí acabei, tô gravando aqui, né, não sei se eu vou concluir hoje, terminar amanhã, mas nos últimos dias não tô passando por uma fase muito boa, tá acontecendo coisas que eu não esperava, saindo fora do planejado e bem fora, nossa, totalmente fora, né, mas tamo aí, vamos seguir em frente, tem uma retona agora, é um pouco de descida, mas é uma retona grande, bora lá, o tempo abriu um pouquinho, esquentou, nesse exato momento tá 32 graus, por mais às vezes não esteja sol, mas tá muito quente, muito abafado, né, e quando dá aquela garózinha, sobe um vapor de baixo para cima, assim, fica mais quente ainda. Mas faz parte, vamos lá, não dá para reclamar, eu prefiro o calor do que o frio. Ó, preciso confessar uma coisa para vocês, eu tava afim de dormir de rede hoje, já faz dia já tocando dormir de rede, se eu achasse um lugarzinho bom, coberto aí, quem sabe. Seria interessante, né, assim não precisaria armar a barraca, a barraca tá sequinha, eu sequei a barraca ontem, tudinho no sol, olha que cheguei na pousada lá, vamos ver, vai que rola, né. Ó, já faz um tempinho que eu tô querendo achar um lugarzinho para acampar, tá com 12 quilômetros já, ainda, ou já, sei lá. Mas enfim, tem uns lugares bons, o problema é que aqui com a vegetação tem muito espinho, as árvores, tudinho aqui, cheio de espinho, se vê um lugar limpo por baixo, assim, das árvores, mas você vê que é tudo com espinhos, galho, as vegetação rasteira, assim, né. Então tá bem complicadinho, olha o leque que vai rolar. Ó, tá procurando um lugarzinho ainda, tá difícil. Agora quase que eu bati na traseira, quase que eu achei. Tá achando um lugarzinho maneiro, isso aqui é uma casinha, acho que é tratamento de água que eles fazem aqui, tem uns canos. Não sei o que que é isso aqui. Só que o espaço é muito pequeno e é muito exposto na rua. Então vamos continuar, vamos voltar e continuar aí que vai aparecer, ter fé, calma, usuário, calma. Ó, acabei de pegar uma chuvinha, hein. Ó, essa nuvem passou por mim agora. Só que atrás de mim já tá clareando, rapidinho foi. Nem deu pra molhar direito. Deixa eu mostrar um negócio pra vocês. Ó, aqui dentro dessa mata, tem muito lugar pra acampar. O problema é que esses matos e essas árvores, é tudo espinho. Fui tentar entrar aí em algumas partes, sem chance, não tem como, é muito espinho. Se se esbarra no chão, tudo é espinho. Eu achei que teria que fazer um carreiro, uma limpeza geral ali, isso ia levar tempos. Então não compensa. Eu vou, então uns 9km, acho que é da próxima vilareja. Eu vou pra lá ver se consigo alguma coisa, não sei se é vilareja ou cidade. Mas tô perto do 242 já. Vamos lá ver o que a gente acha. Que aqui, sem chance. Tá bom, né. São 3 e 15 agora da tarde. Já tô com 18, 19km. Ó, fiz mais uma paradinha. Vou mostrar um negócio pra vocês. Tô no lixão aqui. Sim, uns entulhos que tem aqui. Mas eu quero mostrar isso aqui. Cara, impressão minha, isso aqui é um pé de algodão. Isso aqui é algodão, gente. Gente, que doido. É um pé de algodão. Eu nunca tinha visto um pé de algodão. Ele tem semente, cara. Que doideira. Eu vou levar umas sementinhas. Eu vou levar 3 sementes de algodão. Nunca tinha visto um pé de algodão. Pelo menos eu acho que é algodão, né. O que vocês acham? É, Osmar. É só você mesmo. Começou a chover outra vez. Uhul. Ó que bonito esse lago aqui, ó. No caminho aqui. Já tô quase chegando na BR-242. Ó, se vocês notarem, o asfalto tá molhado. Acabou de parar de chover agora. Tô numa descidinha. Eu tenho mais uma lomba forte pela frente. Eu já chego na BR-242. De boa, né. Finalizando o dia aí, já são 4 horas da tarde. Hoje não teve jeito. Eu tenho que correr. Pra uma pousadinha, alguma coisa. Tem um posto lá. Vou ver se eu consigo um abrigo lá. Estou tentando gerenciar agora as minhas hospedagens. Já faz 5 dias que... Que eu não gasto com hospedagem, né. Então, acho que hoje dá pra ficar. Mesmo porque eu procurei vários lugares. Não achei nenhum pra ir acampar. Mas tá bom. Tá valendo. E é impressionante esses arbustos. É tudo de espinho. Ele faz tipo um guarda-chuva. Fica bem legal embaixo, ali por trás. Ali, ó. Aqui também tem. Caramba. Só que aqui é mais banhadão. Por causa do lago, acho que ali. Mas enfim. Mas enfim. Daria um bom acampamento embaixo. Se não fosse cheio de espinhos. Tá bom, né. Nem sempre é possível. Como eu disse já em outros vídeos. A caatinga tá me surpreendendo. Diferente da vegetação. Bom que eu tô aprendendo também, né. Isso é cultura. Olha, tinha parado de chover. Voltou a chover do nada. E tem sol ainda. Olha esse solzão lindo. E essa chuva. Bora se molhar. Tamo aqui pra se molhar. Terminar de subir essa lomba, então. Cheguei na BR-242. Aí, ó. Pra onde eu vou? Salvador ou Lençóis? Lençóis, né, gente? Partiu! Então, galera. Cheguei aqui numa pousadinha. Bem no lado do poço. Aqui na BR-242. Eu andei. 27 caíno. 27 caíno e 300. Pouca coisa hoje. Peguei chuva no caminho. Tô molhado. Vou tomar um banho agora. Pousadinha. 30 pila. 40. Fez por 30 pra mim. Não tem café da manhã. E é uma pousada de 30 reais. Só tem uma cama. Uma pareda úmida. E um banheirinho simples. Como outro qualquer, né? Chuveirinho quente. E é isso, gente. Tá bom? Por 30 reais, tá bom? Só pra dormir e descansar. Vou lavar essa roupinha agora aqui. Comer alguma coisinha. Show de bola. Tá bom, gente? Gratidão. Obrigado por ter ficado comigo até aqui. Esse vídeo foi meio diferente. Mais curto. Tô passando por uma fase bem complicadinha. Mas vai resolver. Vai melhorar. Não esquenta a cabeça, não. Gente, de coração. Peço que deixe o like. Compartilhe esse vídeo. Deixa uma mensagem aqui abaixo. E se você tá chegando agora, se inscreve no canal. Tamo junto, gente. Deus abençoe você. Deus abençoe a sua família. E nos vemos no próximo vídeo. Fui. Tchau.